O prefeito determinou que fosse feita uma mega operação. Hoje nós temos oito caminhões que vão ser utilizados em oito roteiros em todas as zonas da cidade, de leste a oeste, norte a sul. Estamos com um efetivo de 120 pessoas envolvidas nessa mega operação. Essa é a ideia. Além do bem-estar da população, também o meio ambiente agradece. Eu acho muito importante, primeiramente para a nossa saúde, né? Que hoje em dia a gente está no período de chuva, sabe que pneu acumula água e prolifera mosquito. Então eu acho super importante essa iniciativa da prefeitura e também até no visual muda muita coisa, né? Quero até agradecer por esse excelente trabalho que estão fazendo e é muito bom para nós, para a população e para a nossa cidade.